Muita gente mora aqui em Guaxuma, não é só como era no passado, casa de veraneio. Então, muita gente mora aqui em Guaxuma, no Gurguri. A gente vem fazendo um trabalho forte aqui de drenagem e também de pavimentação. A gente teve essa semana na Xanda Jaqueira, no Bebedouro, Gurguri, Guaxuma. Semana que vem vamos iniciar pavimentações no Vegel do Lago. Então, são obras importantes para melhorar a qualidade de vida do maceoense por toda parte. Estamos chegando agora na travessa Padre Adilon Lobo, aqui no loteamento Gurguri, em Guaxuma. Seguindo a orientação do prefeito Rui Palmeira para levar asfalto para onde ainda não tem. Nós estamos finalizando a pavimentação da Vila Brejal. Estamos trabalhando também na parte alta da cidade, no Tabuleiro. Aguardando a liberação de uma rua que tinha sido invadida, mas já foi parcialmente desobstruída, em Santa Lúcia. Para dar o andamento ainda em três ruas de lá. Estamos trabalhando no canteiro central, na drenagem do canteiro central do Benedito Bentes também. Enfim, estamos levando asfalto e serviço da prefeitura para todos os bairros, praticamente, da cidade de Maceão.